Presta atenção nessas históricas vão contar Isso é lá o Ana Prada e Cristina Simbora Todo santo dia é isso Um chorou diferente Pelo mesmo motivo Não tem olho que aguente Tanto sofrimento líquido Aonde aperta pra eu sair disso Me diz aí Cristina, pelo amor de Deus Já tô manjada nos barcos da cidade A vida inteira tem meu nome colado em cima da mesa Eu me tornei o que eu mais sabia Vivendo uma noite todo dia Ai, 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 tô sofrendo e bebendo demais Ai, 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 eu não tenho um minuto de paz Se pinga, cura-se, dor de amor Vem dia na farmácia Goiânia, mais uma vez, eu quero ouvir vocês Ai, 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 tô sofrendo e bebendo demais Ai, 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 eu não tenho um minuto de paz Se pinga, cura-se, dor de amor Vem dia na farmácia Já não vendia no boteco Já tô manjada nos barcos da cidade inteira Tem meu nome colado em cima da mesa Eu me tornei o que eu mais sabia Eu me tornei o que eu mais sabia Eu me tornei o que eu mais sabia Ai, 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 eu não tenho um minuto de paz Se pinga, cura-se, dor de amor Vem dia na farmácia Não vendia no boteco Uma salva de palmas para as Cristinas, senhoras e senhores